Para quem trabalha no Centro Integrado de Inteligência, foi mais uma tarde de tranquilidade. E foi assim em todos os dias de jogos da seleção. Pelo menos ao longo dos 90 minutos de partida. Uma rotina totalmente diferente dos dias comuns. Ruas vazias, comércio fechado, trânsito tranquilo, mas parecendo um feriado. A gente consegue ver pelas câmeras que a cidade para. As pessoas vão para barzinhos ou reúnem em casa mesmo. E durante o jogo é tranquilidade total. Agora está terminando o primeiro tempo do jogo entre Brasil e Bélgica. Eu vou pedir então para o Sargento Damon mostrar para a gente como é que está a situação agora. Ali no centro de Goiânia, na Praça do Bandeirante. Vamos ver como é que está lá. Então, paradão. Ali que tem plataformas do Eixã Anhanguera, que geralmente muitos pedestres. O jogo segue e continuamos a acompanhar o movimento em vários pontos da capital. Agora a gente está vendo imagens em um bar no setor marista, lotado. O pessoal ali ligadinho no jogo. Jamel Sicílio com a Avenida E, perto ali do shopping. Jardim Guanabara, Avenida Vera Cruz. Agora a gente vai ver imagens da Avenida Perimetral Norte. Avenida 85, bem pertinho ali do Campo do Goiás. Avenida Independência, o cruzamento com a Avenida Goiás, onde o pessoal já começa a montar as barraquinhas da feira hippie. Eles começam essa montagem agora mais cedo. Muito parado, a gente não vê pessoas atravessando, pedestres. Muito tranquila a movimentação ali no centro. Os atendentes do 190 quase não receberam chamadas. A exceção foi nos minutos que antecederam o jogo, quando a correria do torcedor provocou alguns acidentes. Muitos acidentes de trânsito com vítima, com pessoas embriagadas a volante. Então, acho que isso é o que a gente tem notado mais aqui nas ocorrências. Nesta Copa, uma mudança no comportamento do torcedor trouxe ainda mais tranquilidade. A maioria tem acompanhado as partidas em casa e comemorado por lá mesmo. O pessoal deixa mais esse momento, esse horário, para se divertir, para estar junto da família, em casa, aproveitar o jogo, comer uma pipoquinha, tomar um refrigerante. E isso acaba influenciando, repercutindo na área da segurança pública.